E o governo federal tirou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete de Segurança Institucional e transferiu o órgão para a Casa Civil. A mudança já era prevista desde os atentados golpistas no dia 8 de janeiro. A medida foi oficializada por decreto publicado hoje no Diário Oficial. A partir de agora, a ABIN, que é responsável pelo serviço de inteligência do país, integra a Casa Civil. A pasta é comandada por Rui Costa, braço direito do presidente Lula no Planalto. Com a mudança, a ABIN sai da aba do Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado por um militar. A ideia de desmilitarizar a agência surgiu já na transição do governo e ganhou força após os ataques golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Na ocasião, a ABIN disparou sete alertas entre a noite de sexta-feira e a tarde do domingo sobre a manifestação bolsonarista e o risco de ocupação de prédios públicos, mas não houve providências. A expectativa é que Lula indique como diretor da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, que foi responsável pela segurança nas Olimpíadas, além de secretário nacional de Segurança e chefe da Polícia Federal nos mandatos anteriores.